e fala meus amigos e aí pessoal tudo bem gente uma lagoana aqui na cidade grande pessoal e aí como vocês estão gente pode só eu já vou fazer aqui ó simplesmente um pudim na panela elétrica na wi-fi wi-fi e aqui é dono da pensão oi eu sou raimundo um alagoano na cidade grande pessoal ó fazer um pudim rapidinho aqui no wi-fi e aqui é o nosso querido bairro pessoal e aqui nós estamos o que carame caramerizando caramerizando aí o açúcar beleza pessoal antes de mais nada pessoal quero mandar um beijo para cada um de vocês aí do canal e vamos que vamos viu pessoal você tá entrando agora já sente o tempo no like e já se inscreve ativo aquele sininho que ajuda bastante eu vou colocar um vídeo aqui você já sabe que eu coloquei de repente você pode assistir no que você tiver um tempo hoje assim não é beleza pessoal voltamos já já aqui com depois do caram realização bom nós já vamos lá não esquece já vai soltando o dedo mais pessoal aqui aqui pessoal hoje o nosso bicho eles tem uma ação né conhecida como sufi porquim da índia não sei se vocês tem aí mas eu sempre gostei desse negocinho pouquinho da índia de mokó não sei como é que chama aí né eu chamo mokó lá no galagos e vamos que vamos pessoal que é o lugarzinho dela e vamos que vamos gente agora vamos colocar pessoal uma caixinha de creme de leite né e aí pessoal já tá o açúcar já caramelizou vamos dizer assim e é um pudim assim rapidinho feito na airfryer tá bom galerinha vamos que vamos agora vamos colocar pessoal uma caixinha de creme de leite né leite condensado leite condensado é bom assim essa marca desse leite condensado é Vamos lá, vamos lá. O gás tá caro, né? O gás tá caro, eu já sei aí na sua cidade, gente. Mas o gás aqui em Santo André, meu amigo na cidade grande aqui em Santo André, São Paulo. Meu amigo tá caro demais, viu? Ó, a mesma medida da caixinha. Do leite condensado de leite. Peraí que eu vou pegar a palmilha. É palmilha também? É, pra ficar um gostinho gostoso. Tirar o cheiro do ovo também. Ó, umas... Umas dez gotinhas de palmilha, né? É. E agora vai o ovo, né? O ovo. Normalmente você tem que quebrar o ovo só. Uma coisinha e já vai. Eu já cansei de perder uma fritada de ovo, cara, disso. Beleza, meu povo? Então, ó, obrigado aí pra você que tá... Se inscreve aí no canal. E você que não é inscrito, só com o pau aí no se inscrever e... Ó, vou dar uma dica. Se você quer pudim... É... Com furadinho, você bate mais. Se você quer aquele lisinho, você bate menos. É isso aí. Lisinho, bate menos, tá? Eu já sabe, pessoal. Você guarda ele furadinho, você bate mais, né? É. Lisinho, bate menos. E aí é só colocar dentro. Aqui. Será que essa fuma vai caber, meu? Vai. Bom, o negócio que eu gosto, eu acho, é de pudim. Agora põe aqui, né? Vou até segurar ele aqui. Devia ter posto... Tira a grelha. Tira a grelha? É. Não tem problema nem cair um pouquinho, não? Não é que teria que pôr o pudim... Aqui a forma e o pudim dentro da furada da grelha. É, né? É. É, peraí, pessoal. Mas como você tá com a mão limpa, você pode pegar aqui, não? Não, peraí. Então vamos refazer o procedimento, gente. É uma boa dica, viu? Você que vai fazer na waterline. É, ó. Você põe a forma aqui. Você põe a forma antes, no cabelo. Deixa o cabelo. Tá, então eu empurro um pouquinho mais que ela dá. É, tá bom. Aí você põe um pudim aqui, ó. É isso aí, pessoal. Uma boa dica aí pra gente até aprender... Ao vivo aqui, viu, gente? Entendeu? Vocês põem a forma. É, primeiro você põe a forma vazia, mas depois você coloca o recheio, né? Isso. Agora você pega e coloca aqui, né, mãe? Isso. Coloca na waterline. Aqui, ó. Encaixa direitinho aqui, peraí. Nós já fizemos um airfryer alguma vez, né? Foi bolo. Foi bolo, né? Fizemos um bolo. Vamos fazer um pudim agora. Ó, 180 aqui. Isso, airfryer. 180. A gente põe 30 minutos. Depois vê como é que ficou, né? Isso. Se tiver douradinho em cima, tá bom. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Depois eu mostro o resultado do pudim, tá? Como ficou? E esse é o final de dia aqui, ó. Final do... O som raiante. O nosso querido bar. Fechou, pessoal? Daqui a pouco eu mostro o restinho do vídeo. Como ficou, tá? Vem cá, Rizão. Vamos ver o pudim aqui que o senhor me fez no Wi-Fi. Aqui, ó. O pudim feito no airfryer. Aí, pessoal. É assim mesmo? Ficou legal mesmo? O pudim é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Ah, tá. Ficou legal. Ficou bom, pô. Beleza, pessoal? É a espera esfriar pra desenformar, tá, gente? Não quebra. E aqui, o meu filho tá? Chegou a noite. Dá um puxão, pessoal. Tchau. Até mais. Até o próximo vídeo, meu povo. Eu vou aqui, ó. Só finalizando pra vocês aqui o vídeo na Wi-Fi. O que é? Airfryer. Airfryer. Que nome difícil de nada falar. Falou, meu povo? Valeu, gente. Até o próximo.